Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo diferente Eu vou fazer uma unboxing dessa parafusadeira e furadeira que eu comprei Ela é da Bosch e ela é da linha GCR 1000 Smart E aí eu vou abrir com vocês, ela chegou hoje E eu espero que seja muito boa, que eu vou usar bastante aqui no canal pra fazer meus DIY E o melhor dela é que ela é a bateria Então eu não vou precisar ficar com o fio, se preocupando com tomada, essas coisas Eu só vou deixar ela carregando e aí depois quando ela tiver com a carga completa Eu vou poder usar tranquilamente E ela veio com essa maletinha aqui e com essa embalagem da Bosch na frente E um dos pontos positivos dela é que ela é bivolt E isso pra mim é muito bom, então pra eu carregar vai ser muito mais fácil do que se eu comprasse uma 220, por exemplo Porque aqui em casa só tem 110 Então agora eu vou abrir ela aqui com vocês Entita, meu menino Vem com essa maletinha aqui Toda fofa Então, abrindo ela, a gente pode ver que ela vem aqui com o carregador, né, da Bosch, que é para carregar a furadeira. Ela veio também com essas pecinhas aqui, já para eu começar a usar a furadeira. Vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Vários formatos diferentes que dá para eu usar já. Veio também com essa pecinha aqui, ó, que eu acredito que é para pôr aqui na ponta dela. Vou ver certinho no manual. E por fim... A parafusadeira é assim. Eu achei que tem um bom design, porque aqui dá para pegar para trabalhar muito bem nela. Ela não fica escapando. E ela dá para deixar de pé. Quando você para de trabalhar, para de usar ela, ela fica assim de pezinho. E eu achei que é muito legal, muito prático, né? Aqui no gatilho dá para você ajustar a velocidade dela. E aí, se você quiser mais lento, dá para deixar lento. E aí, até o mais rápido. É você que escolhe a velocidade, ó. Lento. Mais rápido, assim. Muito rápido também, que é lá no final. Antes de comprar essa parafusadeira, eu pesquisei bastante as referências e tudo. E eu vi que essa luzinha que acende aqui, quando a gente desliga ela, é normal essa faísca sair. Então, não tem problema nenhum. Isso não é defeito da parafusadeira. Isso é normal. Essa faísca. Essa faísca, viram? Aqui embaixo tem uma luzinha que quando você liga ela, ela sempre vai acender, ó. E aqui, essa bateria serve para ver quando que ela vai precisar ser carregada de novo e quando ela já estiver com carga completa. E ela também acende uma luzinha, ó. Está vendo essa luzinha verde? A minha está quase acabando a bateria. Eu vou precisar carregar. E o bom dela também é que para carregar é só uma hora que pode deixar na tomada. Então, ela é bem rápida, bem prática e não atrasa o trabalho de ninguém. E ela, você pode escolher travar aqui no meio, ó. Quando esse botãozinho estiver aqui assim, ela vai estar travada. Não vai dar para usar de jeito nenhum. Quando esse botão vocês colocarem para cá, ela vai rodar em um sentido. E quando vocês colocarem ele totalmente para cá, ela roda em outro. Para parafusar e desparafusar, né? E aqui no meio, travou. E eu vou deixar aqui, então, porque eu vou usar ela assim. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Essa parafusadeira eu comprei já pensando nos meus DIY aqui para o canal. E eu estou muito satisfeita, por enquanto, com o resultado dela. A gente vai colocar em prática aí nos próximos vídeos. E eu espero muito que vocês gostem. Então, já deixa o like aqui para mim. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!